Olá, meninas e meninos! Tudo na paz do Senhor Jesus? Eu espero que sim! Hoje eu vim aqui no meu canal do YouTube pra falar uma coisa muito importante pra vocês. O que, Luísa? Feliz Natal! Tudo de bom pra você e toda a sua família. Obrigada por você ser minha aluna aqui no YouTube. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Papai do Céu permitir. É. E só vai ter amanhã. Vai ter... Amanhã não vai ter laço pra ver, porque amanhã é Natal. Todo mundo vai aproveitar, comer bastante. É isso aí, gente. Tchau! Tchau!